E agora você é sozinho no mundo? Eu sempre fui sozinho. Descobri que tem um pai e dois irmãos, mas... Me acostumei com essa ideia, não. E não sei mais sozinho. E você já teve mulher? Algumas. Não é aqui, eu taco lá. Mãe, nunca deixei sardade no raço que passei. Então você nunca amou, de verdade? Eu achava que tinha amado, Jun. Até pisar nessas terras e me dar conta que não. E por quê? Por que eu vi o teu sorriso? A verdade é que tudo que eu vi, desde lá até aqui... Ah, esse império que o senhor construiu. Ah, eu não sei. Parece que tudo isso se sustenta numa base. Que eu não concordo, não compactuo. Trocando em miúdo. Quer dizer que todo esse sacrifício que eu fiz na minha vida esses anos, tudo foi em vão. Não, eu não falei isso. Não disse isso. O que eu tô dizendo é que... Aqui a gente só fala em lucro, em rendimento, em safra recorde, avanço diário. Pô, parece que o pessoal aqui trabalha em mercado financeiro, não trabalha com boi, com terra. Se alguém me dissesse que um dia esse peão que cheira a bosta, como dizia sua mãe, fosse ter essa riqueza toda que eu mesmo não ia acreditar, filho. Eu admiro muito isso aqui que você fez. Isso que você construiu, vindo de onde você veio. Será que isso é tão admirável assim? Vai chegando assim de tardezinha. E eu vou ficando toda afogueada pra correr pra cá. Pra deitar nesses teus braços. Mas se você não quiser, eu não volto. Não, eu não tô queixando de nada, não. Não parece. Se o teu marido descobrir. Ah, não. Ele não vai descobrir nunca. Em uma hora ele vai. E aí vai ser ele. Ou eu. Ou eu. Posso saber onde a senhora tava? Pelo amor de Deus. Você que vai me matar no coração. Não, quero saber onde a senhora tava, só. Onde é que eu tava? É, onde você tava? Onde é que eu tava? Nossa Senhora da Aparecida. Não, não chama pela santa não, mãe. Tava lá fora. Eu sei que você tava lá fora. Tava fazendo o que lá fora? Tava mijando. Pronto. Tá feliz? Aham. Assista hoje ao capítulo inédito. Assista hoje ao capítulo inédito.